Lopes, estou aqui na sede da Multilaser, na Faria Lima, onde aconteceu o curso Capacitação GEPOL Multilaser Pro by ZTR. Eu ouviu uma vez? Consegui falar agora, fazer a intro perfeita. Estou com o Pablo, que é da Network Education, e ele vai falar um pouquinho mais sobre esse curso para nós. Bem breve, o treinamento tem por objetivo capacitar o técnico da sua empresa para operar os equipamentos, configurar, produzionar ele do zero. Tirar da caixa, energizar e fazer as primeiras configurações necessárias para o equipamento funcionar. Esse é o nosso objetivo para o treinamento. Temos uma introdução avançada também, onde detalha os cenários principais dos provedores. Legal. Então, qualquer chassi, dentro do C350, C320 ou C300? Sim, toda a linha, toda a linha, sai daqui capacitado para operar o equipamento. A base do software é a minha. Tirando da caixa, energizando e colocando para funcionar. Estendendo os cabos óticos, fazendo a configuração primária que é necessária para os primeiros usuários. E esse curso já vem acontecendo desde o começo do ano, certo? Sim, essa é a sétima turma oficial. Lembrando que toda a turma a gente está sorteando uma vaga para participar desse curso. Fica ligado aí que em breve a gente já vai sortear uma nova vaga. Isso, isso. Porque a gente já vai falar com o ganhador também. Ele está ali, filma ele ali, rapidinho. Está com cara de tímido. Ganhador duplo, né? Ganhador triplo, né? Ganhou camisa, tudo. É, o cara ganhou tanta coisa, mas tanta coisa que a gente decidiu... Tirou fora. Tirou fora do sorteio. Tirou ele fora do sorteio, né? E o próximo curso vai acontecer aonde e quando? A agenda que soltaram essa semana foi Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. São Paulo mesmo. São Paulo mesmo. Show. É quente, hein? É, bom, vou descobrir agora. É. É quente, hein? Então, fechou. Fiquem ligado aí. Vou deixar um link na descrição aqui para você saber um pouquinho mais aí sobre esse curso. Sim. E também a agenda dos próximos cursos, né? E vou ver se eu falo um pouco com a galera ali agora. Filma a galera ali. Dá um oi aí, pessoal. Tá todo mundo... Oi, 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 oi. Uh, uh, uh. Como é que foi o curso aí? Queria falar um pouquinho com vocês. É com esse cara aqui, primeiro. Com esse cara aqui. Deixa eu sentar aqui do lado do meu amigo aqui. Aqui você tá assim, ao vivo, né, gente? Como que é o seu nome, meu amigo? Prazer, sou Douglas. Sou Douglas. Sou da região de Presidente Prudente. Presidente Prudente, em São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo mesmo, da C-Internet. C-Internet. O que você achou do curso, Carlos? É, foi além das expectativas. Hoje nós estamos trabalhando com outro vendor. A partir do curso aqui, deu para ter uma boa noção de ZTE. Legal, cara. Dá para... Gostou da tecnologia do equipamento ZTE? O equipamento é bem robusto. A ZTE leva bem a sério a parte de não usar o cliente para fazer os testes de atualização. Sim, isso é legal. Então, o que dá para falar que a ZTE é o produto que dá para levar de boa. É show. A linguagem do paulista é top. Top. É top. Vamos mais aqui. Vamos falar com o próximo aqui. Vou para a calma. Todo mundo quer falar? Sim! Seu nome, meu amigo? Tudo bom? Ele, eu já vim em outros lugares também, em outros eventos. Meu nome é Matheus. Eu sou pré-vendas aqui da Mult. E estou chegando agora, conhecendo o gabinete agora. Vim de conhecendo outros fabricantes. E, de fato, é um chassi muito bom, um sistema operacional muito bom e muito versável. Você é da Mult.Laser mesmo? Pré-vendas da Mult.Laser. Pré-vendas da Mult.Laser. Para apoiar o pessoal. Então, a Mult.Laser também está capacitando seus profissionais. Sim, sim. Eu venho do mercado de provedores, já trabalho no ramo das instituições, tanto de dados quanto de vozes, há uns oito anos no mercado. E estou chegando na plataforma que tem agora. E gostei muito da plataforma. Curtei. É uma plataforma bem robusta. Legal. Então tá. Você é da Mult.Laser, você só vai puxar o saco. Aquele cara ali, ó. Que ele não parou de falar. Meu, nossa. Ele não parou de falar. Beleza. Como é que você está? Na paz? Se apresenta aí para os loucos aí. Eu sou o Claudio, sou da V.Connect. Já venho e tenho que trabalhar com os ETE já. Eu acho que a certificação hoje, ela vem trazer mais conhecimento para a gente. Porque tudo que a gente ouve é só falação de outros. Agora, você vindo buscar certificação aqui na Mult.Laser. Eu acho que o carisma do pessoal, o ambiente foi muito satisfatório aí. E eu acho que em todos os eventos que eu tive, eu não vi uma coisa tão caliente aí como o pessoal. Então, muito satisfato. A turma também aqui interagiu bastante. O pessoal, todo mundo interagiu, tá todo mundo de nota 10. Parabéns. E agora, com a força do louco, o pessoal sabe que eu falo pelas bitacas mesmo, devido de ter opinião própria. Não, a gente tem opinião própria, a gente é formador de opinião. Vai sofrer os lados bons e os lados únicos. É verdade, cara. É verdade. Tem parabéns. É muito bom. É a sua opinião aqui pra nós aqui. Muito bom. Fechou. Agora, vamos falar com o ganhador ali? Vai dar uma palavrinha? Vai dar uma palavrinha? Vai dar uma palavrinha. Ele conversou aqui durante o curso, pessoal? Não. E aí, cara? Ele falou, eu não consegui fazer. Não consegui fazer. Não, ele se cadastrou lá, né? Eu sortei uma vaga pra esse curso. Aí tava o nome dele. Igor do Santos. Igor do Santos. Igor do Santos Igor. Eu liguei pra ele. É, tava lá Igor Camargo do Santos Igor. Aí eu falei, eu liguei pra ele pra saber se era duas vezes Igor, cara. Eu queria saber se é verdade. Deu ao vivo o seu nome. Foi na live. Eu falei, Igor do Santos Camargo do Santos Igor. Nunca sim. É? Pois é. E aí, cara? Como é que foi o curso aí? Cara, acho que o pessoal já passou aí. Foi muito bom, cara. Eu cheguei aqui, meu primeiro contato com as ETE aí. A gente já tem lá na operação lá, mas... Foi tudo terceirizado. Acredito eu que saindo daqui já dá pra... Já saindo daqui certificado já. Já dá pra poder rodar numa lá já. Então, fala pra galera se inscrever nos próximos certezas aí também. Não se esqueça. Se você se inscrever, é porque você ganha de novo. O cara ganhou o curso. Ganhou uma viagem pra conseguir a fábrica da Multilaser em extrema. E eu não sei o Facebook excluir lá, cara. De novo ele ganha. Ah, tá. Não, mas se inscreva. A gente vai continuar de fazer mesmo fora da página fácil. Porque o curso é muito bom. É muito bom, né? Exatamente, é isso. Eu vou deixar todos os contatos pessoal da Network Education pra você saber um pouco mais sobre esse curso aí. É isso aí? Vamos finalizar então? Então, fechou. Então, falou louco. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Dá um 360 aí pro pessoal dar um alô. Todo mundo, o pessoal que não falou aí. Tem uma mulher também aqui no curso. Vamos pedir pra ela falar um pouquinho da gente. A louca da Telecom. E eu juro. A mais boa da Telecom. Como que é seu nome, amiga? Fai na, trabalha na V-Connect junto com o outro louca ali. Que é o Claudio. Sim. E aí, o que você achou do curso? Você já trabalhava? A gente já trabalha lá com os ETE. No caso lá, quem faz as configurações sou eu. Graças ao Claudio que me ensinou. Olha só, cara. Deu essa oportunidade. E o curso foi muito bom. Pra aprender algumas coisas que a gente não mexia ainda, né? Que eram algumas configurações desde o zero. A gente só aprisionar os clientes. Sim. E eu adorei. Agora vai aprender configurar do zero. Quando ele comprar mais uma. Ele já comprou uma pra gente configurar do zero. Por isso você trouxe ela, né? Pra gente configurar do zero agora. Cara, isso é legal. Parabéns, hein, cara. Tem alguém certificado no equipamento dentro da empresa. Parabéns também, tá bom. Então, manda pra gente pro pessoal se inscrever no meu canal aí. Gente, se inscrevam no canal do Loucos da Telecom. Uhul! Se inscrevam lá e o canal é top. É top, é top. Mas vamos mentir. Vamos mentir. É, vamos mentir. Agora pra aproveitar pra você dar uma ênfase maior. Vem falar com o João. Ah, eu vou falar com o João. Vai pro Jogar da Bahia, por Jogar. E fala de empresa, porra. É. Acesse o Telecom, vai lá e bota aí. É. É, é da Bahia, meu. É, é da Bahia, meu irmão. Como é que tá, meu cara? Tudo bem? Dá Bahia. Dá Bahia. Ah, velho, eu vou lhe dizer, hein? Presta atenção. O que que tu achou do curso? É, realmente bem. Não tinha muita familiaridade com a ZTE. Sim. A gente vai começar a trabalhar agora, né? A partir do praudio aí também. É, sabe? É, saber algumas configurações bem do basicão mesmo, que a Tainá que me ensinou, me ajudou bastante. Lá na Bahia a gente trabalhou. Qual é o programa do provedor da Bahia? Acesse. Acesse. Legal. Manda um abraço pra Caíra. Que lugar é, Caíra? Manda um abraço pra Caíra e pra André também. Salve, Caíra, salve, André. É, que lugar da Bahia que fica ali? Salvador. Salvador. Então, meus amigos, eu tenho muito amigo lá, cara. A galera da Uzi também, que vocês viram, né? Ixi, Maria. Muita gente tem cliente. Teletâmbico. O que você achou um cliente teletâmbico? Vamos deixar o cliente quietinho, né? Se não é limpo, né? Pronto. Nossa, é. Vamos falar do curso. Curtiu? Foi muito bom, curti bastante, aprendi a configurar mesmo do zero. Isso é muito bom. Então, são coisas bastante... Se fez na Bahia, para o curso. Para o curso, você quer ir lá na Acesse. É, Acesse. Acesse bancou tudo. Acesse bancou tudo? Bancou tudo. Caramba, Acesse. Tá, te parabéns. Continua enviando aí seus profissionais para o curso. Você, provedor, também. É importante isso aí. Sempre enviar um profissional, né? Tem alguém certificado dentro da empresa para aprender mexer no equipamento. Claro, a gente já faz algumas configurações, né? As configurações do equipamento. Agora, a BTE não tinha familiaridade. Sim. Agora já. Vamos lá no Japão. Vamos lá no Japão. É isso. Fechou? Louro. Esse é o curso. Valeu, participe. Link na descrição aqui. Faz o like, Acesse, vai. Olha lá, olha lá. Faz o like, Acesse. Vamos para o canal do like, Acesse? Faz o like, Acesse. É isso, velho. É o contrário, né? Ô, Acesse. Se é São Paulo, faz vitonete. Olha lá. Pode ver a internet, pode ver ele. Você é Bahia? É Acesse, moleque. Sai, psycho. Falou louco. Sai, meu Deus.